No ar mais um Volupe Cultural aqui pelo NJ e hoje estamos aqui no Educa Mais de Jacareio para acompanhar o show emocionante e cheio de homenagens de Marcelo Serrano. Vem com a gente! A cidadezinha onde eu nasci, ah, meu Deus, eu era tão, tão feliz, oh, meu pequeno mirarinho. E aqui ao meu lado, Marcelo Serrano, jacariense, comemorando aí 30 anos de carreira. Vai contar para a gente um pouquinho da história dele. Marcelo, eu quero saber um pouco da tua história e como é ter 30 anos de carreira com uma plateia cheia de amigos e familiares te prestigiando. Pois é. Bom, isso aí começou com 13 anos de idade. Meu avô, pai do meu pai, me falou assim, você precisa dar um violão para esse menino. Aí ele deu o violão e aí foi onde tudo aconteceu com 13 anos de idade. Eu comecei a ir em professores, depois eu comecei a tocar sozinho e foi por aí. Não, achava que não ia viver da música, mas acabou que, acabei me direcionando para esse, para esse, para essa carreira e estou aqui até hoje. E já fazem... É, o pessoal colocou lá 30 anos, mas é menos, né? Acho que é mesmo. E para quem te conhece, sabe que o teu avô é uma inspiração. Ele era músico. Além do violão, como foi que ele te influenciou? Então, meu avô era boêmio. Em todas as festas que tinha em casa, ele sempre tocou violão. Então, festa de Natal, Ano Novo, Aniversário, ele chamava os parentes. Aí um ia tocar bandeira, outro até tampinha de garrafa, né? Tampinha. Ele batia na tampinha de garrafa e juntava todo o pessoal e fazia uma seresta, serenata. Seresta. Ele tocava músicas antigas de Nelson Gonçalves, essas músicas que eu toquei aqui no começo do show. E sempre foi uma inspiração. Aliás, eu era muito pequenininho, eu passava, não dava muita bola, sabe? Mas aquilo ia ficando na minha mente. Até que foi absorvendo com o tempo e está aí até hoje. Ficou essa memória que eu trago do meu avô comigo. E dentro do repertório tem também músicas internacionais, de artistas internacionais. Como que foi a tua relação com essas músicas? E o porquê que tu quis trazer para o show de hoje New York e entre outras músicas? Então, quando eu comecei a tocar, eu vi a necessidade de fazer bailes. E nos bailes as referências maiores eram Frank Sinatra, Luiz Miguel. Então eu tive que adicionar isso no meu repertório. E a partir daí, eu toquei até em bares, em todos os lugares que o pessoal pedia, eu acabava tocando. Por isso que eu acabei inserindo. Muita gente conhece e conhece através dessas músicas. Legal. E hoje foi um show emocionante, sim. Cheio de pessoas que além de ter te inspirado, né? Tu também fez homenagens. Um show de 30 anos. E como que tu se vê daqui 30 anos fazendo shows? Pois é. A gente não sabe da manhã, né? Eu quero continuar tocando. Não sei se eu vou parar. Acho que a minha vida inteira vai ser isso. Se eu aposentar, vai ser... Ainda vou aposentar, mas vou continuar a minha carreira paralela. Nos aniversários, quem sabe. Nas festas de casamento, de algum amigo. Quem sabe por aí. Mas parar a gente nunca para, né? Muito obrigada. Então esse foi Marcelo Serrano, um grande músico aqui da nossa cidade. Espero que vocês tenham gostado. Marcelo, muito obrigado. E seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso teatro. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Obrigado a todos por terem vindo aqui, curtirem o show. Obrigado a vocês pela entrevista. Espero vê-los em breve de novo aí numa outra oportunidade. Nós também. E esse foi o nosso Voluta Cultural. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais, cultura e entretenimento aí para vocês. Fiquem ligados. Valeu. Você foi meu herói, meu partido. Você é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém. Você foi meu herói, meu partido. Você foi meu herói, meu partido. Eu sou 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 meu herói, meu partido. Você foi meu herói, meu partido. Obrigado.